Agora mudando de assunto, Ana, nos últimos dias, várias regiões do país estão sofrendo muito com a baixa umidade do ar, não é? E segundo os cientistas, tudo por causa desse fenômeno que é conhecido como El Ninho. Verdade, Roberto. A gente sente isso aqui na pele, né? Aqui em Brasília, a umidade relativa do ar bateu a casa dos 15% nessa última semana. E o El Ninho, que é responsável por aumentar as temperaturas no inverno, comprometendo ainda mais a umidade, que já é baixa nessa época do ano. Quem mora na região centro-oeste já sabe, o inverno inaugura o período de seca e de baixa umidade do ar. Mas o El Ninho, fenômeno responsável por aumentar as temperaturas no Oceano Pacífico, está alterando a distribuição de chuvas e de umidade por todo o Brasil. Tanto que o tempo seco chegou a cinco regiões do país e a queda da concentração de vapor d'água no ar ficou tão acentuada nos últimos dias que o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu nesta terça-feira um alerta de baixa umidade para 16 estados e o Distrito Federal. Os alertas do INMET são divididos em três categorias. O amarelo, que representa perigo potencial, o laranja, que representa perigo e o vermelho, que representa grande perigo. Oito estados, o Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, estão em alerta amarelo. Oito estados, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Pará, Mato Grosso do Sul, Piauí e Tocantins, estão em alerta laranja. O estado de Goiás e o Distrito Federal estão em alerta vermelho. E as notícias não são boas. Pelo menos neste mês de agosto, as baixas umidades devem continuar. Isto porque a previsão para o período é de chuvas abaixo da média no norte e temperaturas mais quentes no nordeste, no centro-oeste e no sudeste. Apenas a região sul deve apresentar volume maior de chuvas. Para enfrentar as altas temperaturas e a baixa umidade, o INMET recomenda ingerir bastante líquido, usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente, evitar bebidas diuréticas como café e álcool, a prática de exercícios físicos nas horas mais quentes do dia e a exposição ao sol. E sempre utilizar protetor solar durante o dia. E fica a dica, apesar das altas temperaturas e da baixa umidade do ar, o pôr do sol nesta época do ano é um espetáculo à parte. Aproveite esse sim, sem moderação.